Fala galera, beleza? Aqui é o William falando. Tô fazendo esse vídeo aqui pra falar um pouco pra vocês sobre as medidas de prevenção para a Covid. Espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Então galera, a gente sabe que o uso da máscara é muito importante. Então não esqueça de usá-la. Não esqueça de, sempre que for sair de casa, for ao trabalho, for dar um rolê, passear com a família, use máscara, não esqueça disso. Mantenha também o distanciamento, que é importante. Lave sempre as mãos, quando for possível, faça o uso do álcool em gel também. Temos que nos unir, temos que estar firmes, temos que estar juntos para combater esse vírus. Se a gente cuidar de nós mesmos, com certeza a gente vai estar cuidando também do próximo, vai estar cuidando do amigo. Então vamos fazer isso, vamos nos unir, vamos estar juntos para combater esse vírus que tem sido um adversário muito difícil para todos nós. Tá bom? Esse é o meu recado, espero que possa te ajudar e que Deus abençoe a todos vocês. Valeu!